E aí, pessoal! Tudo jóia? Bem-vindos a mais uma aula de português. Então, na última aula, eu deixei para vocês de ir para casa a página 74 até a 76 do livro. Todo mundo fez aí? Então, agora, a primeira parte da nossa aula vai ser a correção desse para casa. Já prepararam todo o material aí? Tudo certinho? Então, bora lá! Então, lá na página 74 do nosso livro, estava dizendo o seguinte, que era para você ler o texto lá da página 75, tem dois textos pequenos, e você resolver o que está te pedindo lá na letra A e na letra B, certo? Então, o primeiro texto da letra A está te dizendo sobre como surgiu o zíper, que o zíper foi inventado em 1914, que ele facilitou muito a vida das pessoas e que antes o zíper não tinha esse nome zíper, né? Ele tinha o nome de fecho deslizante. Esquisito, né? Mas, antigamente, era assim, as coisas vão mudando e mudou o nome para zíper. Aí, na letra A, estava te dizendo, estava te mostrando que tinha uma frase a respeito do zíper, que ela estava escrita fora de ordem, que era para você colocar em ordem. Então, estava escrito assim, as roupas do zíper, a maneira facilitou de fechar. Então, você teria que pensar e colocar a frase de uma maneira que ela fizesse sentido, porque do jeito que a gente leu, ficou totalmente sentido, né? Então, a maneira correta que ela ficaria seria o zíper facilitou a maneira de fechar as roupas, certinho? Lembrando que a correção é mais rapidinha, porque o nosso tempo é curto, infelizmente, né? Na letra B, o texto que estava te mostrando aí, era um texto falando sobre o código de barras, como que o código de barras facilitou também a vida das pessoas, porque antes o preço era colocado item por item. Imagina o supermercado, aquele montão de coisa, você coloca o preço um por um, latinha por latinha, chocolate por chocolate, caixinha por caixinha. Então, o código de barras, ele facilitou muito a vida das pessoas ali e ele foi inventado no final da década de 50. ele foi inventado em 1950, mas antes ele era usado somente em ferrovias e empresas varejistas. Depois é que ele foi para esse modo, em que todos os produtos têm código de barra, igual nós vemos hoje. E aí tinha outra frase desordenada. Antes, o que demorava muito, eram registrados os produtos do código de barras individualmente. Então, era para você também colocar essa frase em ordem e ela vai ficar dessa forma. Antes do código de barra, os produtos eram registrados individualmente. O número 5, lá da página 76, tinha um texto escrito todo junto, sem separação, somente com pontuação, o título todo grudadinho, o texto todo grudadinho, sem as partes, sem separação de palavras. E aí, a gente pediu para você reescrever o texto de uma maneira que ficasse mais fácil de entender. Mas antes disso, te perguntou assim, você conseguiu ler e compreender facilmente o texto anterior? Por que isso aconteceu? Então, tem gente que vai responder que foi fácil, ter facilidade de ler e tal. Mas tem gente também que vai responder que não foi tão fácil, porque as palavras estavam todas emendadas umas com as outras. Então, faltou ali a separação das palavras para poder facilitar a leitura. E na letra B, te pediu para, com o lápis de cor, você separar cada palavrinha do texto para facilitar a leitura. Então, vou ler só a primeira linha aqui. Quando ficamos sem comer por muito tempo. Essa frase está toda embolada. Então, você vai separar palavrinha por palavrinha. Quando faz um traço, ficamos, faz outro traço, sem, outro traço, comer, outro traço, por, outro traço, muito, outro traço, tempo, muito, outro traço. E assim por diante até terminar o texto. E aí, no final, era para você escrever o texto da maneira correta, mais fácil, separando palavrinha por palavrinha. Combinado? Então, vamos para a matéria de hoje. Então, hoje, na matéria de hoje, lá da página 77, nós vamos ter um assunto muito interessante, que é o uso da letra E e da letra I na escrita de algumas palavras. Porque tem algumas palavras, principalmente nós que somos mineiros, né? Que temos mania de, às vezes, falar algumas palavras de uma maneira não errada, né? É simplesmente o sotaque. Por exemplo, tomate. A gente escreve to-ma-te. Mas no mineiro, principalmente, tem gente que fala até tumate. Então, o uso da letra E e da letra I, ele é muito importante, porque não são todas as palavras que você escreve com o I. Dente, parece que é I no final, mas é com E. Tomate, igual eu já falado, que parece com I, mas se escreve com E. Então, algumas palavras, elas são escritas, faladas, da maneira diferente como elas são escritas, que é o exemplo dessas palavras que eu falei com vocês. Então, observa aí no livro de vocês, nesse quadro que tem aí, tem quatro palavras que são escritas com a letra E e a letra I. Lê lá comigo, ó. Jabuti, elefante, lambari e tigre. Então, jabuti, a gente escreveu com o I no final. Então, observa a última sílaba dessa palavra. Jabuti. Então, foi escrita com I. Elefante. Se você fala rápido, elefante é um modo disso de falar. Como eu falei, nos mineiros nós temos sotaque. Assim como todos os outros, pessoas de outros lugares. Então, o nosso sotaque, às vezes, ele atrapalha um pouco na hora de escrever. Mas, elefante, embora nós falamos elefante, é elefanté, com E. Lambari, que é um tipo de peixe. Então, é com I no final, esse realmente. E tigré, com E no final. Então, nós temos que observar, principalmente se tiver com dúvida, nós vamos lá no dicionário. Tá com dúvida na hora de escrever certa palavrinha? Vai lá no dicionário e procura a escrita correta dessas palavras. Tá? E aí, o que você percebeu em relação ao som final dessas palavras? Ela não tem um som parecido? Um som que, às vezes, pode te confundir? E por que você acha que isso acontece? Acontece justamente por aquilo que eu falei. É o sotaque, é o modo de falar. Às vezes, nós falamos de uma maneira diferente daquilo que é escrito. E quando nós temos dúvidas, nós temos que recorrer ao dicionário. Mas, à medida que você for lendo muito, escrevendo muito, você vai percebendo e não vai ter mais dúvidas com relação à escrita de alguma dessas palavras. Tá bom? E aí, lá embaixo, tem um joguinho que você vai fazer de para-casa com a sua família. Depois que você fizer a matriz de para-casa que eu coloquei lá pra vocês, para vocês treinarem algumas palavras com E e com I, para ter certeza direitinho, vocês têm um joguinho lá na página 77 também. Nesse joguinho, vocês vão lá no material complementar, desse mesmo livro aqui, lá na página 4 do material complementar, tem um banco de palavras com E e com I. E aí, vocês vão seguir a regra do jogo que está aqui, de acordo com o que está te pedindo aqui no jogo. E vai jogar com a sua família e aprender de uma maneira bem legal a escrita dessas palavras com E e com I. Tá bom? Então, hoje a nossa aula foi só sobre a escrita das palavras com a letra E, com a letra I. Lê bastante. Tá com dúvida, vai lá no dicionário. Faz o para-casa com capricho, com atenção. Depois vocês me contam. Tá bom? Ó, beijão pra vocês e até a próxima aula.